Se você se sacrificou para salvar Goku e Vegeta, no entanto, Goku continua imóvel, Vegeta é deixado sozinho enfrentar Jiren. Mais uma senhora que seja Vegeta, consegue se transformar, se ensina a desafiar o Jiren. Eu não sou o que faz isso, mesmo que eu não sou o que entrega o golpe final. Tanto que o universo vence, está bem por mim. O Goku antes de ser jogado para fora da área, né? Tentando o Kid Vegeta, o Goku pode mais uma vez lutar contra Jiren. Nossa, sem som, né? Para deixar mais tenso. Breakthrough? A LIMIT! HA! ME! HA! ME! HA! Então, esse display é o mais que você pode fazer? Estou aqui porque Vegeta e o resto da minha equipe confiçam que eu posso encontrar um jeito para tirar isso! Eu venho porque eu não vou deixar eles. Eu não falo! Cacarote! Cacarote! Eu estava mantendo esse aqui um segredo! Agora vem a mosca, hein? Pra ver o instinto aqui. Cacarote! Goku se envolve em uma luta desesperada com Jiren, seu corpo já está no limite. No entanto, a determinação dos seus aliados desperta um novo poder nele. Há pouco tempo no restante do torneiro do poder, Goku embarca na batalha contra Jiren que decidirá o destino do seu universo. Olha ele. Ele é como um novo luta. É como a primeira vez que ele lutou com Jiren. E quando ele lutou com Teflon, eu diria que esse jogo está chegando a seriosos. Cacarote! Ele não pode ter um outro desespero. Eu tenho certeza que isso será sua última chance. Cada vez que ele defia os seus limites físicos e força ele a se lutar como um de Deus. Mas... O sangue do seu corpo morto aumenta. Ele já se empurrou tão longe. E sem mais alias para ajudar ele. Ele não pode esperar se recuperar de novo. Se o glimbo desespero de seus olhos, ele vai acabar. Com seu instinto ultra incompleto? O que ele está fazendo é delaying o inevitável. Você chamou isso incompleto. O que significa que ele ainda não está completamente matando. Não me diga que você é estúpido para ignorar as implícas das implícas. Você sugere que ele possa se mantiver os ultra instantes no tempo que ele tem? Por favor. Eita! Os ataques de Jiren estão intensificando também. Ele tem o Goku em cima. Espere, Goku! Sai daqui enquanto ainda não consegue! Corre! Não mais de conversa. Abre os mouths e veja. Não, não, não. É isso. É isso. Agora Ele está muito perigado. Agora ele está super, super, super incrível. É verdade, Sires. Ele chegou ao algo que realmente superbe. Ele? Ele conseguiu isso, não? Ele finalmente conseguiu. Olha o whoopset disso, véi. Muito bom. Ele aumenta tudo, véi. Tem que ser, é a palma mais poderosa dele. Não é possível. Eu não posso perder. Eu não vou acessar o derrubo. Estou vendo que é tudo, amigo. Não é possível. 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 É possível. Não é possível. Essa senhora foi destruído, véi. Receba. Ah, peguei um presságio aqui. Legal, legal. Não é possível. Jiren e Goku continuam a batalha feroz, e o Goku levando a dormir tinha que não conseguir exportar o poder de um deus. Parece que Jiren vai jogar Goku fora da arena. Goku tá só um pó. E ele tá só um pó, pelo menos. Isso, obviamente. O que você está fazendo, Jiren? Por que você vai passar todos esses anos adorando sua força? Projetando tudo e todo mundo, apenas para surreter? Vamos ver se levanta para o último suspiro. Que isso? Desculpa sobre isso, vocês. Eu não queria deixar vocês assim. Nossa, eles perderam muito não colocando a Ultimate Battle aqui. Mas acho que eles só conseguiram licenciatura para essa abertura aí, mano. É a última luta, galera. Bora! Ai, meu Deus. Ai! Então, Goku. Uma vez mais, vocês voltaram. Brother, eu faço o Kenkidama, eu faço tudo. Não tem problema, não. Receba! Toma! Cara, esse Goku do Dragon Ball Super Burn, ele tem um mamilão. É muito engraçado, velho. Ele me perdeu, né? Então... Receba! Receba! Eita cacete! Bora! Amigão, se você quer ficar brincando, a gente vai brincar, então. Receba! Ah, ele lembra! Hum... Pois é. Ah, ele lembra! Eu quero dar um abraço primeiro. Ai, se... Me perdeu, né? Agora é a hora que você toma isso aqui. Hum... Vai tomar outra também. Hum... Hum... Assim... Não! Sério! Bola! Não! Daí, cara! Fica! Não! Ele foi aqui, cara! Mano, você tem isso! Faça isso! Goku! Frieza! Vai! Não! Isso deve ser o segredo do 7º universo! O poder de confiança! Caramba, velho! Caramba, mano! Caramba, mano! Que coisa linda! Caramba! 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 Não faça isso pior por me agradecendo! Eu não preciso de outro gesto, tanto que você mantenha a tua palavra para mim, moncone! Você tem! Considera isso feito! Contestante Jiren está eliminado. O 11º foi derrotado. Eles vão... Jiren! Eu sei que nós apenas perdemos a batalha das nossas vidas, mas... Eu já estou hungry para o próximo jogo! Eu já estou com medo de fazer isso! Mas eu sinto que nós estamos mais fortes juntos! E eu acho que isso custa muito! Eu vou ter mais de novo, Jiren! Bom demais! Que o Feliz Spark 10 seja top! Cara, esse jogo... Ele surpreendeu em todos os sentidos, irmão! Eu joguei o combate com os inscritos! Eu nunca fui tão feliz, mano! Sério! Yeah! Sim! Sim! Ei, Goku! Você vai vir nos visitar de novo? Sim! Claro que eu vou! Deixe-se real, Zenny! Haha! Sim! Nós nunca vamos parar de ficar mais fortes, certo, Vegeta? Claro que não! Só um louco colocou limites na força da saiyan. Ah, fizeram o final do Super. Bonitinho ainda, hein? Goku e seus companheiros continuam lutando, chegando sem limites e enfrentando novos adversários poderosos. É só o torneio do poder ou vai ter o Broly ainda? Pelo visto, é só o torneio, né? Cara... Isso é só a história do Goku, tá? Ainda tem outros Warifa ali pra fazer, uns pequenininhos. Eu pensei que os Warifa não vão mudar mais coisas, tá ligado? Tipo... Eu queria que tivesse o... O que eu mais queria que tivesse... Eu sei que o pessoal vai falar do Gokiham, mas eu queria que tivesse o Goku no Super 7 em 3, com o Tomás de Verde, até quebrar muito o orgulho dele. Sei lá... Eu... Esse Super Saiyajin também não tem como, mano. Tá ligado? Esse é o Super Saiyajin de roteiro. Ou ele arrumar um jeito de ganhar do Frieza sem transformar o Super Saiyajin também, não existe isso, tá ligado? Mas... É aquela coisa, né? Os cara... Enfim... O Warifa é a perspectiva daquele personagem sim, então não tem como ele ser bem prejudicado ali, né? Acho que deu pra estabelecer um padrão aí. Não tem como, por exemplo... Eu pensei assim... Ah, o Goku se ele... Ele vence o vídeo mais cedo, ele não treina com o Senhor Kaiô. Arrumar é um jeito de fazer o Senhor Kaiô. Ah, mas você não chama o Dendê, vai dar bosta pros caras. Arrumar é um jeito de chamar o Dendê. Então assim... Sempre tem aquela solução de roteiro ali, né? Então assim... Cara... É... Bons Warifs, tá? É... Obviamente eu vou jogar mais histórias depois. Agora a gente jogou das 7 até as 5. O problema das 7 é que a gente ficou duas horas inacessível, né? Porque... A internet caiu. A internet do estado inteiro caiu. Eu tenho quase certeza que foi por causa do Spark in Zero, tá? Porque assim... A partir das 7 horas em ponto a internet começar a cair pra todo mundo no estado... Alguma coisa tem aí, né? Assim... Enfim... Bom... Foi... Foi legal a história. Muito melhor a história do jeito que é contada do que no TK3. Porque tinha gente falando... Não, é que é o Slod Show, não sei o quê. Mas mano... As cutscenes que tiveram aqui não tinha nenhum de longe no TK3. Porque lá os caras tentavam fazer algo com base nas animações prontas do jogo. Aquilo... Os caras intercalaram, né? Entre essas cenas mais resumidas, porque era o pensativo do personagem. Mas também fizeram cenas originais aqui. Eu gostei bastante. É... No geral, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos terminar aqui a campanha. Quer dizer, já tá terminada, né? Na verdade a do Goku. As duas vão fazer depois, senão eu não durmo, né? Eu sou bem capaz de eu não dormir mesmo. Mas eu tenho que dormir porque, enfim, meus cachorros estão acordados me esperando dormir aí e não dá, né? Mas enfim... É isso. Vou só... Terminar aqui de ver os créditos. E vamos conferir a parada do bastão mágico do Goku. Terminando aí a gente, enfim, encerra a live, beleza? Mas assim... De longe eu consigo ver o carinho que botaram nesse jogo. O Jun Furutane ele é fã, meio de Dragon Ball, tá? É um fã descarado, assim. É assumido. O Kitiano tem caixa de 3. Ele não só trouxe, ele melhorou. E é isso, cara. Esse jogo só consegue ser incrível, incrível e mais incrível. Então enquanto os créditos vão rolando eu vou tomar uma água e é isso aí. Já volto. D Obrigado, Foz material! E aí O SUS. aaa A Amém. 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 É que foi? Acho que não, né? Dovida... Não sei. Não faça ideia, irmão. Depois de tudo o que aconteceu aqui, eu só não sei mais. Ah não, consegui. Legal. O Goku derrotou o Jiren sozinho. Não sei se esperar o Jiren tirá-lo da arena. Se tiver perseguição de vitória, Jiren consegue vitória. Se der não pode ser com 1, já. Também estou sem honra para comemorar a vitória do universo 7. Tchau, tchau.